Música Olá, hoje é quarta-feira, 27 de setembro, nós estamos aqui no Paço Municipal porque está acontecendo o atendimento do prefeito à comunidade. Vamos ouvir quais são as demandas da população de Maringá. O funcionário para o postinho de saúde, que aumenta o nosso posto de saúde, que já está, o Guatemi hoje tem média de 15 mil habitantes, então o postinho de saúde está muito, está pequeno pelo tamanho do distrito. Eu vim trazer opções de saúde à prefeitura de Maringá, a prefeitura de Maringá faz toda a parte do atendimento de saúde, com compras diretas da prefeitura, então a gente vai estar trazendo algumas informações aí, algumas oportunidades ao prefeito Lice. A demanda nossa de Guatemi, a principal, é a instalação do semáforo no trevo de Guatemi, no quilômetro 162 da rodovia 376. Bom dia, prefeito. Hoje com o gabinete aberto aqui para atender a comunidade, nós ouvimos lá, ali fora, algumas demandas. O nome do senhor? Ulisses. Ulisses, vai ouvir o prefeito Ulisses. E qual que é a demanda que o senhor traz hoje? Caiu um galho de árvore sobre o meu carro há 14 meses atrás, e aí eu quero ver se consegue liberar essa indenização. Acredito que 14 meses é muito tempo, vamos ver o caso dele como de outros casos, mas em regra a prefeitura paga o mais rápido possível. Muitas coisas dependem de uma burocracia, não é a decisão do prefeito, paga isso, paga aquilo, como esse caso do carro, é feito o processo, o recurso centrado dentro do orçamento. São regras que têm que ser cumpridas, mas às vezes os processos podem estar demorando mais do que o necessário. Por isso que eu atendo, ouço as pessoas e a gente dá sequência nos pedidos. De um modo geral, a gente tem atendido, acredito que pela realidade de já estar aqui tendo atendido umas 30, 40 pessoas... 67 pessoas. É, 67 pessoas. São poucas demandas, né? Tem muitas coisas que são relacionadas à situação, de uma remoção de uma árvore, ou uma mudança de um ponto, ou a instalação de um ponto. Enfim, são coisas também para a comunidade, presidente de baixo, são as coisas mais variadas possíveis. Mas o importante é que tudo que chega a mim, eu atendo, nossa equipe está junto, tanto aqui quanto nas salas aqui, dando apoio, e a gente encaminha pedindo providência, e acredito que a gente consegue resolver rapidamente. Qual feedback o senhor tem de estar de frente com a comunidade? Minha avaliação é a mais positiva do mundo, a mais positiva possível, né? Porque eu sempre fui desse jeito, né? E quando vim para a prefeitura, mostrei esse estilo de prefeito, prefeito próximo das pessoas. E quem tem um mandato, obrigatoriamente tem que estar próximo das pessoas, para ouvir, ouvir sugestões, ouvir críticas, e receber críticas como construtivas, para você poder melhorar o trabalho. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Então, até as 5 horas da tarde, o prefeito continua atendendo a comunidade, aqui no seu gabinete, diretamente do Passo Municipal Ligiane Ciola, José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com. Transcrição e Legendas Pedro Negri